Música Recentemente, alguns falsos líderes e anticristos começaram a enganar pessoas na igreja e alguns malfeitores estão perturbando a vida da igreja. Eu não consigo entender. Deus é justo. Então, por que Ele não está punindo e impedindo esses anticristos e malfeitores? Por que Ele permite que eles oprimam seus escolhidos na igreja e interrompam a obra da igreja? Qual é a opinião de vocês sobre isso? No passado, eu também me perguntava a respeito disso. Eu pensava que, já que Deus é justo, os malfeitores deveriam receber imediatamente o que mereciam e ser punidos por Deus. Caso contrário, eu pensaria que Deus era injusto. Pensamos assim porque não entendemos de verdade a justiça de Deus. Sim. Sim. A boa vontade de Deus e ainda mais Sua sabedoria permitem que anticristos e falsos líderes apareçam na igreja. Só precisamos buscar a verdade e então veremos a justiça de Deus. Vou lhes contar o que aconteceu comigo. Ótimo! Em setembro de 2012, eu era responsável pela obra da igreja quando conheci minha líder, Yenzo. Descobri que ela tinha pedido aos irmãos e irmãs que pregassem o evangelho de porta em porta. Essa era uma séria violação dos princípios. Com certeza. Assim, eu e meu colega de trabalho dissemos a ela, Quando espalhamos o evangelho, devemos seguir os princípios da casa de Deus. O que você está fazendo é contrário a eles. E se incrédulos ou malfeitores vierem para a igreja, isso perturbará a obra da casa de Deus. Em todo caso, é perigoso pregar o evangelho dessa forma. Se alguém chamar a polícia, você terá jogado nossos irmãos e irmãs aos leões. Isso mesmo. Ela não só não nos deu ouvidos, como nos acusou de sermos apegados às regras. Depois disso, nas reuniões, ela passou a nos repreender com frequência, dizendo que estávamos obstruindo a obra evangélica da casa de Deus. Nós dois nos sentimos muito constrangidos por ela. Como ela pode fazer isso? Pois é. Em dezembro daquele ano, nossos membros regionais saíram para pregar conforme Yenzo tinha mandado. E mais de cem irmãos e irmãs foram presos. Tantos assim? Foi um duro golpe para a obra da casa de Deus, mas Yenzo não mostrou um pingo de remorso. Eu nunca a vi dissecar ou refletir profundamente sobre sua arrogância ou imprudência. Em novembro de 2013, fiquei responsável pela produção dos vídeos da igreja. Percebi que ela ainda fazia arrogantemente aquilo que bem entendia. Ela repreendia e condenava qualquer um que expressasse uma opinião diferente. Repetidas vezes, ela retinha os vídeos que as pessoas submetiam à revisão, o que significava que os irmãos e irmãs não recebiam dicas ou ajuda da casa de Deus. Eu apontei para ela algumas coisas deficientes em como ela fazia seu dever. Eu dei algumas sugestões, mas ela continuou como sempre. Não me deu ouvidos e disse que o arrogante era eu. Em maio de 2014, ela me dispensou e me mandou para casa. Ao chegar em casa, por acaso li alguns princípios que falam sobre discernir anticristos e falsos líderes. Comparando o comportamento consistente de Yenzo com eles, finalmente percebi como ela era extremamente arrogante e maliciosa. Ela sempre era desenfreada e bastante ditatorial em seu dever. Não aceitava a verdade nem as sugestões de irmãos e irmãs, mas oprimia e condenava as pessoas. Sua conduta não mostrava que ela era um anticristo que odiava a verdade? Sim. Quando vi a natureza de sua conduta, fiquei completamente chocado. Durante os dois anos que tinha trabalhado com ela, eu tinha visto seu comportamento e abordagem, mas via tudo isso como expressões de corrupção. Nunca usei as palavras de Deus para dissecar sua natureza, sua essência ou a senda que ela seguia. Assim, sempre que estava com ela, eu só tinha que ser tolerante e paciente, o que acabou atrasando e impactando a obra da casa de Deus. Eu pensei, se Yenzo continuar como líder da igreja, ela perturbará a obra da casa de Deus ainda mais. Sim. Então decidi informar os problemas dela à casa de Deus. Eu fiz uma oração a Deus e escrevi uma carta em que a denunciava. No fim da carta, acrescentei uma última coisa. Na época, eu sabia que existia um vídeo com alguns problemas. Assim, pedi que a casa de Deus o investigasse e analisasse. E justo quando eu estava prestes a enviar a carta de denúncia, comecei a ter outros pensamentos. Pensei, eu dei sugestões a ela antes e apontei problemas que ela possui em seu dever. Mas isso não caiu muito bem e ela me mandou para casa. Agora não posso nem cumprir meu dever. Se eu enviar esta carta denunciando os problemas dela e por algum acaso ela acabar lendo, ela me acusará de atacar líderes e colaboradores. E então, o que será de mim? Eu deveria deixar isso para lá. Visto que já estou fora, talvez seja melhor não mexer com isso. Mas então pensei, hoje Deus me guiou para enxergar que Ian Zoutrilha a senda dos anticristos. É. Se eu não a denunciar por isso, quem sofrerá serão a casa de Deus e os irmãos e irmãs. Sim. Eu não seria um assistente de Satanás e um malfeitor? Eu estava enfrentando um grande dilema. De um lado estavam os interesses da casa de Deus e dos irmãos e irmãs. E do outro, todas as minhas perspectivas futuras. Eu não sabia o que fazer. Durante alguns dias, vim para diante de Deus em oração com frequência, pedindo que Ele me guiasse na senda certa. Mais tarde, li uma passagem das palavras de Deus. Vou ler para vocês. Ótimo! Você deve ter aspirações e a coragem de ser aperfeiçoado. E não deve sempre pensar que é incapaz. A verdade tem seus favoritos? A verdade pode se opor às pessoas deliberadamente? Se você buscar a verdade, isso pode sobrecarregá-lo? Se você assumir uma posição firme pela justiça, isso o derrubará? Se verdadeiramente for sua aspiração buscar a vida, a vida pode escapar de você? Se você estiver sem a verdade, isso não é porque a verdade o ignora, mas porque você se mantém afastado da verdade. Se você não conseguir se manter firme pela justiça, não é porque há algo de errado com a justiça, mas porque você acredita que ela não está alinhada com os fatos. Se você não ganhou vida depois de buscá-la por muitos anos, isso não é porque a vida não tem consciência de você, mas porque você não tem consciência da vida e afugentou a vida. Se você vive na luz e tem sido incapaz de ganhar a luz, não é porque a luz é incapaz de iluminar você, mas porque você não deu qualquer atenção à existência da luz e assim a luz silenciosamente se afastou de você. Se você não buscar, só resta dizer que você é lixo sem valor, não tem coragem na sua vida e não tem espírito para resistir às forças das trevas. Você é fraco demais. Você é incapaz de escapar das forças de Satanás que o estão sitiando e apenas está disposto a levar esse tipo de vida segura e protegida e morrer na ignorância. O que você deve alcançar é sua busca por ser conquistado. Esse é seu dever moral. Se você estiver contente por ter sido conquistado, você expulsa a existência da luz. Você deve sofrer dificuldades pela verdade, deve se entregar à verdade, deve suportar humilhação pela verdade e para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais sofrimento. É isso que você deve fazer. Amém. É verdade. A leitura dessa passagem me encheu de fé e força. Então pensei, não posso permitir que essa força sombria me derrote. Eu nunca tive discernimento sobre Ian Zhu, mas agora Deus tinha arranjado as coisas para que eu visse a natureza dela, sua essência e a senda que ela seguia. Eu devia ter assumido uma posição e soado o alarme. Amém. Mas em vez disso, para o bem de minhas perspectivas futuras, eu seguia a filosofia de Satanás, deixei as coisas seguirem se não afetarem alguém pessoalmente. Vi como fui egoísta, desprovido de consciência e razão. Pensei em todos os anos em que tinha acreditado em Deus e desfrutado da rega e do sustento das palavras de Deus. No entanto, no momento crucial, eu estava ignorando minha consciência para proteger meus interesses, ignorando a casa de Deus. Que pessoa ingrata, má e desprezível eu fui. Percebendo isso, eu pensei, devo agir com consciência e com um senso de justiça, praticar a verdade e proteger a obra da casa de Deus. Sim. Assim, voltei muitas vezes para diante de Deus em oração e finalmente tomei a seguinte decisão. Quaisquer que sejam as consequências de escrever essa denúncia, não posso ser um assistente de Satanás só para proteger meus interesses. Eu vi os problemas de Ian Zhu, então devo assumir uma posição, expor suas ações malignas e proteger a obra da casa de Deus. Amém. Sendo assim, tratei de enviar o relatório à casa de Deus. Depois disso, senti um grande alívio e tive uma sensação de paz no meu coração. Graças a Deus. Depois, esperei ansiosamente todos os dias que a casa de Deus enviasse alguém para investigar a situação de Ian Zhu e que os irmãos e irmãs vissem o anticristo que ela era e assim a rejeitassem. É. O que aconteceu? Infelizmente, minha situação piorou ainda mais por causa dessa carta. Ah. Em agosto de 2014, a igreja permitiu que eu voltasse a cumprir o meu dever, mas em meados de outubro, uma líder chamada Li veio à casa em que eu estava morando. Com uma expressão séria em seu rosto, ela perguntou, você escreveu uma carta de denúncia? Eu disse que sim. Parecendo insatisfeita, ela disse, Ian Zhu é responsável pela obra da igreja e estou sempre em contato com ela. Eu nunca percebi nem ouvi nada que indicasse que ela se comporta como uma falsa líder ou um anticristo. Essa carta que você escreveu foi um ataque a líderes e colaboradores. Eu não conseguia acreditar naquilo que estava ouvindo. Eu nunca teria imaginado tal resultado após esperar quatro meses. Permaneci calmo a despeito daquilo que ela disse. Eu sabia que tinha escrito aquela carta sobre Ian Zhu de acordo com os fatos e princípios. De forma alguma, era uma acusação falsa. Então, a líder disse, sua carta de denúncia mencionou a verificação de algum vídeo e, por isso, a Casa de Deus gastou dois meses investigando e revisando. Isso interrompeu profundamente a obra da Casa de Deus e ofendeu o caráter de Deus. Ela disse que essas eram as palavras dos líderes sêniores. Os comentários dela me deixaram em um tremendo estado de choque. Nunca poderia imaginar que minha carta causaria tal interrupção severa na obra da Casa de Deus e ofenderia o caráter de Deus. Se o que ela dizia era verdade, eu realmente tinha cometido um grande mal. De repente, me senti indisposto, sem energia, e então comecei a chorar sem parar. Então, a líder Li disse, Pegue suas coisas, vá para casa e reflita sobre o que fez. Quando tiver refletido, poderá voltar a cumprir o seu dever. No ônibus, a caminho de volta para casa, minha mente não parava de girar e senti um grande peso no coração. Eu tinha acreditado em Deus por tantos anos, mas tinha me tornado um malfeitor que havia interrompido severamente a obra da Casa de Deus. A autoacusação e o remorso me consumiram, e eu não fazia ideia do que o futuro traria. Clamei a Deus e pedi que Ele protegesse meu coração. Não importava como Deus lidasse comigo, eu obedeceria aos Seus arranjos. Eu jamais culparia a Deus. Graças a Deus. Depois de orar, aos poucos fui me acalmando. Três dias após voltar para casa, pensei naquilo que a irmã Li tinha dito e comecei a questionar. Cristo e a verdade governam na Casa de Deus e existem princípios em tudo o que ela faz, inclusive em como trata as pessoas. Verdade. É verdade. A Casa de Deus não se orientaria por uma conduta temporária de uma pessoa. É. Quais eram os princípios que Li e os outros estavam seguindo ao me tratar daquele jeito? O que a líder Li disse era realmente verdade? Eu não conseguia entender o motivo, mas sabia que qualquer que fosse a verdade, Deus estava permitindo aquilo para que eu me submetesse aos Seus arranjos. Pouco tempo depois, um líder da igreja me encarregou de um grupo de reuniões. Mais de um mês depois disso, fui designado para participar de reuniões em casa com a minha mãe e não podíamos mais cumprir nosso dever. Foi quando eu percebi que estávamos sendo banidos da igreja. Eu tinha acreditado em Deus esse tempo todo, mas agora eu não só estava isolado em casa, mas também não podia mais cumprir o meu dever. Eu me senti muito desolado. Durante aquele tempo, sonhei quase todas as noites em me reunir e cumprir meu dever com meus irmãos e irmãs. Eu acordava e não conseguia voltar a dormir. Cada noite parecia tão longa, tão insuportável. Minha mãe e eu sofremos muito durante aqueles dias, especialmente quando a ouvia chorar enquanto orava a Deus. Eu me culpava e me sentia realmente desanimado. Eu acreditava que tinha causado isso a ela. Aqueles dias foram os mais dolorosos e difíceis desde que comecei a crer em Deus. Além de orar constantemente a Deus, eu não tinha outra forma de aliviar a dor no meu coração. Mais tarde, perguntei à líder da minha igreja se eu poderia voltar a cumprir o meu dever. Ela disse, Você ainda quer cumprir o seu dever? Se não refletir sobre si mesmo como deveria, você será expulso da igreja. Quando ouvi ela falar aquilo, eu me desesperei. Eu soube, então, que cumprir meu dever não passava de um sonho. As líderes nos visitavam todas as semanas para se reunir conosco, mas na verdade só se reuniam conosco para perguntar a meu respeito, para ver se eu estava espalhando negatividade e formando panelinhas. Assim, sempre que elas vinham perguntar a meu respeito, eu ficava muito deprimido. Às vezes, eu queria perguntar a elas, Por que estão me tratando desse jeito? Eu denunciei Yenzu com base nos princípios da casa de Deus, mas em vez de investigar a denúncia, me impedem de cumprir o meu dever e me mantém em casa. O que há de errado em praticar a verdade? Eu estava muito transtornado. Às vezes, eu pensava, Por que praticar a verdade levou a isso? Acredito que Deus é justo, mas não consigo ver Sua justiça no que está acontecendo agora. Eu estava muito confuso. Eu estava me agarrando ao mínimo, sem falar de modo pecaminoso e culpar a Deus. Muitas vezes, eu vinha para diante de Deus para orar, pedindo Sua orientação para entender a Sua vontade e não entendê-Lo de forma equivocada. Foi naqueles momentos mais difíceis e dolorosos que li algumas das palavras de Deus. Vou lê-las agora. Ótimo! Exatamente como as pessoas deveriam vir a conhecer e compreender o caráter justo de Deus. Quando os justos recebem Suas bênçãos e quando os malvados são amaldiçoados por Ele, esses são exemplos da justiça de Deus. Isso está correto? Diz-se que Deus recompensa o bem e pune o mal e que recompensa cada homem de acordo com seus feitos. Isso está correto, não? Hoje em dia, no entanto, aqueles que adoram a Deus são mortos ou amaldiçoados ou nunca foram abençoados nem reconhecidos por Ele. Não importa quanto o adoram, Ele os ignora. Deus não abençoa os perversos nem os pune. Entretanto, são ricos e têm muitos filhos. E tudo vai bem para eles. São bem-sucedidos em tudo. Isso é a justiça de Deus? Como resultado, algumas pessoas dizem Deus não é justo. Nós O adoramos, mas Ele nunca nos abençoou. Enquanto em todas as coisas, os perversos que resistem a Ele e não O adoram estão em melhor condição e têm posição mais elevada que a nossa. Deus não é justo. O que isso lhes mostra? Eu acabei de dar-lhes dois exemplos. Qual fala da justiça de Deus? Algumas pessoas dizem ambos são manifestações da justiça de Deus. Por que dizem isso? O conhecimento que as pessoas têm do caráter de Deus é errôneo. Existe em meio aos pensamentos e pontos de vista delas, dentro de uma perspectiva transacional ou dentro de uma perspectiva do bem e do mal, de uma perspectiva do certo ou errado ou de uma perspectiva lógica. Essas são as perspectivas que elas trazem para seu conhecimento acerca de Deus. Essas pessoas são incompatíveis com Deus e estão fadadas a resistir a Ele e reclamar dEle. Deus fará o que deve fazer e seu caráter é justo. A justiça não é de modo algum justo ou razoável. Não é igualitarismo, nem uma questão de lhe destinar o que você merece de acordo com o tanto de trabalho que completou, nem de pagá-lo por um trabalho qualquer que você tenha feito, nem de lhe dar o que lhe é devido de acordo com o tanto de esforço que você despendeu. Isso não é justiça. Suponha que Deus tivesse eliminado Jó após este ter dado testemunho dEle. Deus também teria sido justo. Por que isso é chamado de justiça? Do ponto de vista humano, se algo está alinhado às noções das pessoas, é muito fácil para elas dizer que Deus é justo. No entanto, se não acharem que esse algo está alinhado às suas noções, se for algo que elas são incapazes de entender, seria difícil para elas dizer que Deus é justo. A essência de Deus é justiça, apesar de não ser fácil compreender o que Ele faz. Tudo o que faz é justo. As pessoas simplesmente não entendem. Quando Deus entregou Pedro a Satanás, como Pedro respondeu? Hoje você deveria ver que Deus não destrói Satanás com o intuito de mostrar às humanos como Satanás os corrompeu e como Deus os salva. Enfim, devido ao grau em que Satanás corrompeu as pessoas, elas contemplarão o pecado monstruoso de sua corrupção por Satanás. E quando Deus destruir Satanás, elas contemplarão a justiça de Deus e verão que ela contém o caráter de Deus. Tudo o que Deus faz é justo. Embora possa ser insondável para você, você não deveria julgar a seu bel prazer. Se algo que Ele faz lhe parecer insensato, ou se você tiver quaisquer noções sobre isso, e isso o levar a dizer que Ele não é justo, você estará sendo muito insensato. Pedro achava algumas coisas incompreensíveis, mas tinha certeza de que a sabedoria de Deus estava presente e que a boa vontade de Deus estava nessas coisas. Os humanos não conseguem sondar tudo. Há muitas coisas que eles não conseguem compreender. Portanto, conhecer o caráter de Deus não é coisa fácil. Amém. As palavras de Deus brilharam como uma lanterna no meio da escuridão e de repente entendi. Eu não conseguia ver a justiça de Deus, porque tentava entendê-la com minhas próprias noções e imaginações. Quando vi aqueles anticristos e falsos líderes perturbando a obra da casa de Deus, eu acreditei que denunciá-los fielmente era uma ação boa e justa e que isso deveria me render o favor e a proteção de Deus. Pensei que lidariam com eles de forma imediata e que só isso era a justiça de Deus. Mas após denunciar esses problemas, eles continuaram em sua posição e agiram desenfreadamente, enquanto eu fui fortemente reprimido e banido. Aquela altura, eu comecei a duvidar da justiça de Deus. Após ler as palavras de Deus, finalmente entendi que a essência de Deus é justa. Não importa se suas ações se conformam ou não às nossas noções, elas sempre expressam sua justiça. Amém. Era igual às provações de Jó. Ele era um homem perfeito aos olhos de Deus, mas Deus o entregou a Satanás e tirou dele toda a sua riqueza e seus filhos. Essa era a justiça de Deus. Amém. Jó temia a Deus e evitava o mal e confiava em sua fé para dar um testemunho firme e retumbante de Deus. Deus o abençoou com uma vida longa e riquezas maiores e também com filhos melhores. Isso também era a justiça de Deus. Sim. Se após dar testemunho de Deus, Deus não o abençoasse, mas o destruísse, isso também teria sido a justiça de Deus. É assim. A essência e o caráter de Deus são inerentemente justos, de modo que tudo o que Ele faz é justo. Amém. Então pensei em Pedro, que passou por várias centenas de provações e refinamentos, mas ainda assim louvou a justiça de Deus. Ele não podia entender tudo o que acontecia, mas confiou que a justiça e a sabedoria de Deus estavam por trás de tudo. Sim. E então havia o meu caso. Eu não entendia realmente a justiça de Deus. Em vez disso, eu a julgava avaliando se a aparência das coisas e o resultado disso concordavam com minhas noções ou não. Quando aquilo que Deus fazia se encaixava em minhas noções e me beneficiava, eu acreditava em Sua justiça. Mas quando eu lhe arranjava situações que não me beneficiavam, eu não conseguia evitar e começava a duvidar de Sua justiça, acreditando que as coisas que Ele tinha arranjado eram injustas. Embora nunca tenha culpado a Deus de uma forma mais aberta, eu discutia com Ele o tempo todo em meu coração. Vi como eu tinha sido insensato. Deus não estava sendo injusto. Era eu quem não entendia Deus. Eu estava sendo tão egoísta e enganoso. Não estava buscando a verdade nem aprendendo com a situação que Ele tinha arranjado para mim. Em vez disso, eu estava discutindo e me tornando obcecado com meu futuro e meus interesses. Então, como eu poderia não me sentir terrível e cair em dor e trevas? É. Finalmente, consegui entender a vontade de Deus. Deus estava usando aquela situação para corrigir minhas opiniões erradas, para que eu não tentasse mais entender Sua justiça por meio de minhas próprias noções. Senti que finalmente entendi o que estava acontecendo. Vim para diante de Deus em oração, disposto a me submeter aos Seus arranjos e entendê-Lo nessa situação. Graças a Deus! Então, lia as seguintes palavras de Deus. A maioria das pessoas não entende a obra de Deus. De fato, não é uma coisa fácil de entender. Deve-se saber primeiro que existe um plano para toda a obra de Deus e que tudo é feito no tempo de Deus. O homem é eternamente incapaz de entender o que e quando Deus opera. Deus faz certa obra em certo tempo e não atrasa. Ninguém pode destruir Sua obra. Operar de acordo com Seu plano e de acordo com Sua intenção é o princípio pelo qual Ele realiza Sua obra, e nenhuma pessoa pode mudar isso. É nisso que você deveria enxergar o caráter de Deus. Tudo o que Deus faz é necessário e possui um significado extraordinário, pois tudo o que Ele faz no homem diz respeito ao Seu gerenciamento e à salvação da humanidade. Naturalmente, a obra que Deus fez em Jó não é diferente. Apesar de Jó ser perfeito e reto aos olhos de Deus, em outras palavras, independentemente do que Deus faz ou dos meios pelos quais Ele o faz, independentemente do custo ou do Seu objetivo, o propósito de Suas ações não muda. Seu propósito é operar no homem as palavras de Deus, os requisitos de Deus e a vontade de Deus para o homem. Em outras palavras, é operar no homem tudo o que Deus acredita ser positivo de acordo com Seus passos, capacitando o homem a entender o coração de Deus e compreender a substância de Deus, permitindo-lhe obedecer a soberania e aos arranjos de Deus, permitindo assim que o homem alcance o temor de Deus e se afaste do mal. Tudo isso é um aspecto do propósito de Deus em tudo o que Ele faz. O outro aspecto é que, porque Satanás é o contraste e objeto de serviço na obra de Deus, o homem é frequentemente dado a Satanás. Esse é o meio que Deus usa para permitir que as pessoas vejam a maldade, a fialdade e o desprezo de Satanás em meio às tentações e ataques de Satanás, fazendo com que as pessoas odeiem Satanás e sejam capazes de conhecer e reconhecer o que é negativo. Esse processo permite que elas gradualmente se libertem do controle de Satanás e das acusações, interferência e ataques de Satanás, até que, graças às palavras de Deus, Seu conhecimento e obediência a Deus e Sua fé em Deus e temor a Ele triunfem sobre ataques de Satanás e triunfem sobre as acusações de Satanás. Somente então elas serão completamente libertas do império de Satanás. Amém! As palavras de Deus me mostraram que Ele age com princípios e sempre em Seu próprio tempo. E que Sua justiça e sabedoria estão por trás de tudo isso. É verdade. Eu tinha imaginado que a justiça de Deus significava retribuição imediata e que os malfeitores deveriam ser punidos imediatamente. Mas se as coisas acontecessem da forma que eu imaginava, como Deus poderia expor todos os tipos de pessoas e permitir que Seus escolhidos ganhem discernimento? Sim. Na verdade, Deus permite que anticristos e falsos líderes surjam na igreja para usar essas pessoas para nos ajudar a crescer na vida, para nos impelir a buscar a verdade e desenvolver discernimento. Sim. Quando somos capazes de discernir essas pessoas usando os princípios da verdade, é quando nós entendemos e entramos na verdade. Quando isso acontece, os anticristos e falsos líderes serviram a Seu propósito. Graças a Deus! Embora alguns anticristos e falsos líderes estivessem em posições de poder na igreja naquela época e parecessem controlar e enganar algumas pessoas, Cristo e a verdade ainda reinavam dentro da igreja. De modo que cedo ou tarde, todos eles seriam expostos e expulsos. Sim. Amém. Graças a Deus! Eu também percebi como a natureza dos anticristos é insidiosa, maliciosa e desprovida de humanidade. Eles só se importam com prestígio e status e nem um pouco com os escolhidos de Deus. Quem quer que viole seus interesses, torna-se um espinho em sua carne. Eles atacam de forma voraz e se vingam daquela pessoa e não param até que consigam acabar com ela. Eles se comportam da mesma forma que o diabo Satanás se comporta. Sim. Até os anticristos serem expulsos, os escolhidos de Deus não terão um momento de descanso para viver a vida da igreja ou cumprir o Seu dever. Sim. Deus permitiu que isso acontecesse comigo para que eu realmente pudesse ver nessas pessoas como elas enganam e prejudicam os outros, pudesse reconhecer Sua natureza e essência, discernir Suas falácias heréticas e escapar de Seu controle e enganação. Deus também queria que eu aprendesse com meus erros para que não trilhasse a senda errada. Tudo isso me mostrou que Deus estava arranjando aquela situação para me salvar e me aperfeiçoar. Sim. As palavras de Deus dizem, com o serviço de muitas coisas contrárias e negativas e pelo emprego de todo tipo das manifestações de Satanás, Suas ações, acusações, perturbações e enganos, Deus lhe mostra claramente a horrenda face de Satanás e, portanto, aperfeiçoa Sua habilidade de distinguir Satanás para que você possa odiar Satanás e abandoná-lo. Amém. Ildo, graças a Deus por Ele me guiar para entender Seus esforços meticulosos e por me guiar para fora da escuridão. Graças a Deus. Graças a Deus. Em janeiro de 2015, escrevi outra carta denunciando Ian Zhu. Novamente, esperei ansiosamente todos os dias para que a casa de Deus enviasse alguém para investigá-la. Mas dois meses se passaram e eu ainda estava esperando que alguém viesse para investigar. Por diversas vezes, a nossa líder da igreja veio me interrogar. Ela perguntou, Você tem algum problema com Deus ou com a casa de Deus? Comecei a ficar muito preocupado quando ela me fez essa pergunta. Pensei, O que acontecerá comigo agora que escrevi essa nova carta de denúncia? Já estou sendo isolado. Então, se algo mais acontecer, serei expulso da igreja. Percebi, de repente, que eu estava duvidando de novo da justiça de Deus. Às pressas, vim para diante de Deus e comecei a orar. Amado Deus, reconheço com palavras a Tua justiça e acredito que Cristo e a verdade governam na casa de Deus. Mas quando sou testado pelo tempo e pelos fatos, vejo como ainda é pouca a minha fé e que ainda não entendo realmente a Tua justiça. Deus, quero agora renunciar aos meus interesses e me submeter aos Teus arranjos. Por favor, guia-me para entender a Tua vontade. Então, lia uma passagem das palavras de Deus que quero ler para vocês. Ótimo! Para quem aspira a amar a Deus, não existem verdades inalcançáveis nem justiça pela qual não possa se manter firme. Como você deve viver sua vida? Como deve amar a Deus e usar esse amor para satisfazer seu desejo? Não existe assunto mais importante do que esse para a sua vida. Acima de tudo, você deve ter tais aspirações e perseverança e não pode ser como aqueles que não têm espinha dorsal, que são fracotes. Você deve aprender a experimentar uma vida com sentido e experimentar verdades com sentido e não deve tratar a si mesmo de modo superficial dessa maneira. Sua vida passará sem que você se dê conta. Depois você terá outra oportunidade de amar a Deus? O homem pode amar a Deus depois que estiver morto? Você deve ter as mesmas aspirações e a mesma consciência que Pedro. Sua vida deve ter sentido e você não deve brincar consigo mesmo. Amém! Essas palavras de Deus me mostraram que o que Ele aperfeiçoa é o nosso anseio pela verdade e justiça e nossa determinação em amar a Deus. Amém! Não importam as dificuldades, contratempos e ataques, não podemos recuar. Temos que viver para Deus e a verdade. Não podemos nos curvar às forças de Satanás. Só então podemos ganhar a verdade e ser aperfeiçoados. Amém! Eu só não possuía esse tipo de determinação e força de vontade. Embora eu orasse e me dedicasse a Deus para proteger a obra da casa de Deus e praticar a verdade, no momento que vi forças malignas surgindo na igreja, tive medo de ser sufocado e me acovardei. Eu percebi que ainda não entendia a justiça de Deus e quando as coisas aconteciam, eu só pensava em mim. Sim. Então, a seguinte palavra de Deus veio em minha mente. Deus diz, os perversos certamente serão punidos. Sim, pensei, as palavras de Deus serão cumpridas e o que Ele cumpre dura para sempre. Cada malfeitor sofrerá a devida punição da justiça de Deus. Não importa quanto tempo leve ou como isso aconteça, as coisas sempre terminarão como dizem as palavras de Deus. Sim. Então, pensei, devo renunciar às minhas noções, renunciar ao meu caráter satânico enganoso, confiar nas palavras de Deus e confiar que Deus é justo. Não me curvarei a qualquer força de Satanás. Sim. Sim. Quando percebi isso, me acalmei aos poucos e parei de me preocupar. Graças a Deus. No mês de abril de 2015, recebi cartas da Líder Li e de outros líderes e colaboradores sobre como Yan Zhu tinha jogado areia nos olhos deles e como eles tinham me prejudicado muito. Todos eles pediram perdão pelo que aconteceu. Em sua carta, a Líder Li admitiu, não foram os líderes sêniores que acusaram você de perturbar severamente a obra da igreja. Foi Yan Zhu. Eu soube, então, que Yan Zhu tinha lido ambas as minhas denúncias. Para salvar sua pele, ela tinha preparado evidências para me expulsar da igreja. Mas então, alguns líderes e colaboradores viram os problemas dela e juntos enviaram uma carta à casa de Deus para denunciá-la. Graças a Deus. Enquanto eu lia todas aquelas cartas, soltei um grande suspiro de alívio. Ajoelhei-me diante de Deus e comecei a chorar. Naquele momento, eu me senti extremamente endividado a Deus. Eu tinha acreditado em Deus por tantos anos, mas sempre tinha visto Sua justiça por meio das lentes da minha própria imaginação. Quando surgiam problemas, eu tentava encaixá-los naquilo que eu imaginava. E quando isso não funcionava, eu entendia Deus errado e o culpava. Mas Ele ignorou minha fraqueza e corrupção e me guiou durante aquele tempo tão doloroso e insuportável. Graças a Deus. Graças a Deus. Passar por essa experiência me mostrou que Deus estava usando essa batalha espiritual de discernir e denunciar aqueles líderes falsos para corrigir minhas noções equivocadas e me dar um entendimento verdadeiro de Sua justiça. Amém. Percebi também que eu via tudo o que Deus fazia pelas lentes da minha própria imaginação. Na verdade, eu estava blasfemando contra Deus e O delimitando, e ofendi Seu caráter. Sim. Sim. Essa experiência me mostrou que a essência de Deus é justa. Amém. Tudo o que Deus diz e faz, conformando-se às noções das pessoas ou não, é uma revelação de Seu caráter justo. Amém. Vamos ler as palavras de Deus. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz, O próprio Deus é o próprio Deus. Ele nunca se tornará parte da criação, e mesmo que Ele se torne um membro dos seres criados, Seu caráter e substância inerentes não o mudarão. Portanto, conhecer a Deus não é o mesmo que conhecer um objeto. Conhecer a Deus não é dissecar algo, nem é o mesmo que entender uma pessoa. Se o homem usar seu conceito ou método de conhecer um objeto ou entender uma pessoa para conhecer a Deus, então você nunca será capaz de atingir o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus não depende de experiência ou imaginação, e, portanto, você nunca deve impor sua experiência ou imaginação a Deus. Não importa quão ricas a sua experiência e a sua imaginação possam ser, elas ainda são limitadas. Além do mais, a sua imaginação não corresponde aos fatos, e muito menos à verdade. E é incompatível com o verdadeiro caráter e substância de Deus. Você nunca obterá êxito se confiar em sua imaginação para entender a substância de Deus. A única senda é esta, aceitar todas as coisas que provém de Deus. depois, gradualmente experimentá-las e entendê-las. Haverá um dia em que Deus esclarecerá você para entendê-lo e conhecê-lo verdadeiramente por causa de sua cooperação e por causa de sua fome e sede da verdade. Amém! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Em maio de 2015, a anticristo Yanzu foi expulsa da igreja por ter praticado muitos males. Seus comparsas e cúmplices também foram tratados. Quando li o anúncio de que ela tinha sido expulsa, senti no fundo do meu coração como Deus é realmente justo. A verdade e Cristo governam na casa de Deus. Amém! Graças a Deus! Deus é tão sábio! Com certeza! Deus é tão sábio! É muito esclarecedor! Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto